Vem, vem até aqui, vai, vai, volta, vem aqui assim ó, devagarzinho, vai puxando e vai até aqui na frente ó e isso vai batendo um pouquinho para ir ser mais rápido e vai dar outra volta vai e vai a isso e vai baixo vai fazendo chá e aí e isso vai encostando que ela vai passando a cabeça em você e aí encosta mais, encosta mais e isso vai passar a cabeça em você vai encostando que ela vai passar a cabeça em você e aí e aí e aí e aí e aí coloca a mão na boca dela na boca dela Lá embaixo na boca dela Isso, vai Pode deixar Essa vaca murcha Essa vaca murcha